Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí galerinha, tudo de boa, tudo na paz, tudo na tranquilidade, é isso aí, quero agradecer a Deus aí por mais um dia que Deus tem, que Deus nos proporcionou, agradecer a Deus aí por ele ter nos dado aí ânimo pra trabalhar, né, segunda-feira zona aí. Bom galera, antes de começar o vídeo, falar sobre várias coisas que eu tenho pra falar hoje, eu quero aqui agradecer a todos os inscritos do meu canal, chegamos aí a marca de 400 inscritos, obrigadão mesmo pelo apoio, valeu, valeu, salve, salve pra todos vocês que me ajudaram sempre, muito obrigado mesmo cara, sério, só tenho a agradecer a vocês pelo apoio, pela força, desculpa muitas vezes cara, se eu não vou lá no canal de vocês e dou aquela pressão, até porque a correria é grande, entendeu, a correria é enorme, às vezes quem posta meus vídeos é minha esposa que eu peço pra ela postar, né, eu faço toda essa edição, eu falo, uma oposta aí que não vai dar tempo pra mim não, porque eu tenho outras coisas pra fazer, e aí não adianta ela ir lá no canal de vocês e comentar alguma coisa, se não é eu, né, então, essa parte é o mesmo que faço. E aí, curvinha bonita? Curvinha boa. É que faz curva bonita também de CG Start. Pois é, galera, então, como eu tava falando aí, obrigado mesmo, valeu, valeu. Bom, galera, eu quero falar um pouco hoje sobre a semana passada aí, dos vídeos da semana, vídeo todos os dias. Eu fiz, consegui fazer vídeo de segunda a sábado, não postei vídeo no domingo, porque domingo eu queria descansar, cara, porque a minha semana foi tribulada, graças a Deus, cara, minha semana foi muito boa, foi corrida. Eu gosto quando a semana é corrida, assim, que é muito trabalho, pelo menos a empresa valoriza, né, pô, o cara tá trabalhando, entendeu? E aí, galera, só tenho a agradecer a vocês aí por ter compartilhado, por ter visto meus vídeos, brigadão. Infelizmente, teve um dia que eu não postei, que foi na quinta-feira, né, porque não foi fácil, quinta-feira foi tenso, foi complication, mas aí a gente conseguiu. Deixa eu dar uma pegada aqui pra gente subir a ladeira legal. Entendeu? E aí foi bem, bem tenso na quinta-feira, por isso que eu não postei vídeo, mas a ideia foi legal, cara, eu particularmente, assim, gostei pra caramba. Pô, a galera aí curtiu, comentou, a galera viu o vídeo, pô, foi bacana pra caramba. Brigadão mesmo aí pelo apoio, entendeu? Obrigado aí pela, pela presença de vocês. Cara, vocês são demais, entendeu? E logo, logo, galera, a gente vai fazer um vídeo de salve, tá? Eu vou ver se eu faço uma lista legal aí. E se você quiser pegar um salve do canal, deixa seu comentário aí, a cidade onde você mora. Que a gente vai mandar um salve bem bacana pra você. Falou, mano? Valeu. Falou, cara? E aí, é isso aí, cara. Vamos aí, vamos lá em casa agora, vamos almoçar. E são mais de uma hora, quase duas horas, vou almoçar agora, pra vocês terem uma ideia. E aí, galera, a gente vamos... Vamos fazer uma lista de salvezinho bem legal, falou? Se você viu esse vídeo até agora, eu tenho certeza que você vai deixar o seu nome aí pra gente mandar um salve bem legal. Beleza, galera? Vamos mandar um vídeo de salve, eu acho que talvez eu filme lá de casa, eu não vou filmar de moto não. Não vou filmar lá de casa, eu vou filmar de algum lugar. Entendeu? Espero que vocês curtam aí a viagem. Muito obrigado por tudo. Fiquem todos, olha, XJatona. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por tudo mesmo, galera. Vocês são demais. Obrigado pela... Pela parceria aí. Quero agradecer a todos os meus parceiros do canal. Falou? Muito obrigado por tudo. E salve a todos. Valeu, galera? Tamo junto sempre. É nóis. Tempo esqueceu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí